Bom galera, agora chegou a minha vez de fazer o upgrade do cartão SX do Santander para o cartão Unique Visa Infinity. É isso mesmo galera, como vocês podem ver aí na tela, meu limite atual era de 7 mil reais, tá? E se eu fizer o upgrade para o cartão Visa Unique, o limite infelizmente continua o mesmo. Porém, esse cartão tem uma série de benefícios exclusivos, tá galera? Então se você gosta desses cartões de alta renda, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Vou te falar agora quais são os benefícios que esse cartão oferece. Mas antes, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótima taxa de aprovação. E ainda se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok galera? Bom galera, se eu fizer o upgrade desse cartão SX para o cartão Unique Visa Infelizmente, primeiramente vocês podem ver aqui, em relação ao limite, não compensa muito, ok? Por conta de ser o mesmo limite que eu tenho no SX, tá? 7 mil e 300 reais. Já a respeito da anuidade do SX, vocês podem ver que está isento, tá galera? Porque eu tenho ativado a minha chave Pix, com o número do celular, e-mail, Então, já não vou pagar anuidade, né? Também, eu tenho faturas aí, né? Mais de 100 reais mensal. Isso já me dá isenção nesse cartão SX, tá? Já a questão da anuidade aí, no cartão Unique, vocês podem ver que sem o desconto fica 12 parcelas de 83 reais. E já com o desconto fica 41 reais e 50 centavos em 12 vezes, ok galera? Em relação aos pontos, galera, em relação aí, né? A pontuação do cartão SX. O cartão SX te dá descontos e cashbacks na Esfera, né? Que é um programa exclusivo aí do Santander. E não há acúmulo de pontos, né? Infelizmente. Já o cartão Unique, você ganha 50% de desconto na anuidade, acumulando a partir de 7 mil reais em compras por fatura. Ou investimentos a partir de 30 mil reais no Santander. Cliente dos programas de relacionamento Santander tem mais 50%. Ou seja, se você participa aí do programa de relacionamento e tem faturas mensais de 7 mil reais, você vai basicamente ter isenção total do cartão de crédito Unique, tá galera? E também se você investir 30 mil reais, né? Você tem aí esse desconto de 50%, ok? Os benefícios do SX. Tem o programa Mastercard Surpreenda, Compra Protegida e Mastercard Global Service. Já no cartão Unique, os pontos Esferas são bem interessantes. A cada 1 dólar gasto, você ganha 2 pontos Esfera. Troque os pontos por milhares de produtos ou viagens. E por fim, galera, mais um benefício aí no cartão Unique, né? Que o SX não tem. Você utilizando o cartão Unique, você conta com 2 acessos gratuitos ao ano, por plástico, as salas VIPs Lauderkin, seguro veículo de locadora, Visa Concierge, seguro emergência médica internacional, tá galera? Então pessoal, esses são alguns benefícios que o cartão Unique Visa Infinity te oferece, ok? E agora me conta abaixo se você gosta desses cartões alta renda, tá galera? E lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E aproveita para me contar quais cartões do Banco Santander você tem disponível no momento. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Um vídeozinho básico apenas para mostrar alguns benefícios que o cartão Unique Visa Infinity te oferece, ok? Se você gostou, não se esqueça de deixar abaixo o like nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Um forte abraço a todos vocês. Um forte abraço a todos vocês. E aí